Capítulo 1 O Tesouro que há em você Ao seu alcance, você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que precisa fazer é abrir seus olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você, e encontrará uma mina de ouro da qual poderá extrair tudo o que necessitar para viver gloriosa, alegre e ricamente. Numerosas pessoas vivem fechadas para seu potencial, porque desconhecem esse tesouro de inteligência infinita e amor sem limites que nelas existe. O que quer que deseje, você pode sacar do seu tesouro. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, porém, ela não erguerá nenhuma pena. Da mesma maneira, há dois tipos de pessoas. As imantadas vivem cheias de confiança e fé, sabem que nasceram para ter sucesso e para vencer. Muitas outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas. Estão cheias de medo, de dúvidas. Quando surge uma oportunidade, dizem E se eu fracassar? Posso perder dinheiro? Vão rir de mim? Gente desse tipo não vai longe na vida. O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem onde estão. Você pode se tornar uma pessoa magnetizada quando descobrir e pôr em prática o maior segredo de todos os tempos. O maior segredo de todos os tempos. Suponhamos que alguém lhe perguntasse qual o maior segredo de todos os tempos. O que você responderia? A energia atômica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não. Não é nenhum deles. Nesse caso, qual é? Onde encontrá-lo? De que modo ele pode ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Esse segredo é o poder maravilhoso e milagroso que existe em sua mente subconsciente. Ela é, também, o último local onde o poder seria procurado. E por esse motivo só poucos o descobrem. O poder maravilhoso de seu subconsciente. Logo que aprender a entrar em contato com o poder oculto do subconsciente e liberá-lo, você poderá trazer para a sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Não será necessário adquiri-lo. Você o possui. Mas vai ter que aprender a usá-lo. Terá que compreendê-lo antes de poder aplicá-lo em todas as esferas da vida. Se seguir as técnicas e os processos simples explicados neste livro, poderá obter o conhecimento e a compreensão necessários. Inspirado por uma nova luz, terá como gerar a força que lhe permitirá materializar tudo aquilo porque anseia e transformar seus sonhos em realidade. Resolva, agora, tornar sua vida mais fecunda, mais diversificada, mais rica e mais nobre do que em qualquer outro momento. No subconsciente, você encontrará imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo de que necessita. E tudo isso está à espera do momento em que o descubra, desenvolva e lhe dê expressão. Se começar, agora, a reconhecer as potencialidades de sua mente mais profunda, elas se materializarão no mundo exterior. Se abrir sua mente e tornar-se receptivo, a inteligência infinita que reside na mente subconsciente poderá lhe revelar tudo o que precisa saber em qualquer momento do tempo e ponto no espaço. Poderá receber novos pensamentos e ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte. A inteligência infinita existente no subconsciente poderá lhe dar acesso a novas e maravilhosas formas de conhecimento. Deixe que ela se revele a você e ela abrirá caminho para a manifestação perfeita e lugar autêntico em sua vida. Graças à sabedoria da mente subconsciente, você poderá atrair o companheiro ideal, bem como o sócio ou colega certos nos negócios. Ela poderá lhe mostrar como conseguir todo o dinheiro de que necessita e lhe dar meios financeiros para ser, fazer e ir e vir como seu coração deseja. Você tem o direito de descobrir esse mundo interior de pensamentos, sentimentos, poder, luz, amor e beleza. Embora invisíveis, são poderosas as forças que nele residem. Na mente subconsciente, você encontrará solução para cada problema e a causa de todos os defeitos. Aprendendo a trazer para o exterior esses poderes ocultos, poderá entrar na posse concreta do poder e sabedoria necessários para obter riqueza, segurança, alegria e domínio de sua vida. Eu já vi o poder do subconsciente erguer inválidos de cadeiras de rodas, torná-los pessoas sadias, enérgicas e fortes novamente. A mente libertou-os para entrar no mundo e nele desfrutar felicidade, saúde e a expressão alegre de sua personalidade. Em nosso subconsciente há uma força curadora milagrosa que pode devolver a saúde à mente perturbada e ao coração partido. Pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. E fazer a mesma coisa com todos os tipos de escravidão material e física. A necessidade de uma base operacional Se quer fazer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar. Terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. Uma vez realizado isso, poderá usar seus poderes sabendo que resultados certamente obterá. Poderá aplicá-los para atingir finalidades específicas e as metas que quiser alcançar. Durante muitos anos fui químico. Uma das primeiras coisas que aprendi na escola foi que, se combinarmos dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, o produto resultante será água. Não ocasionalmente ou na maioria das vezes, mas sempre. Se tomarmos um átomo de oxigênio e um de carbono, e os combinarmos, produziremos monóxido de carbono, um gás venenoso. Mas se acrescentarmos outro átomo de oxigênio, conseguiremos dióxido de carbono, um gás inócuo para animais, mas vital para plantas. Esses fatos são universais e imutáveis. São o que chamamos de princípios. Os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Se pretende usar as do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado de seus princípios. Vejamos um princípio geralmente aceito. A água procura seu próprio nível. Trata-se de um princípio universal. Aplica-se a água em todos os lugares, em todas as ocasiões, a todos os líquidos que se comportam da mesma maneira. Os egípcios antigos conheciam esse princípio. Usaram-no para tornar perfeitamente planas as fundações das grandes pirâmides. Hoje em dia, engenheiros usam-no quando planejam as coisas mais variadas de sistemas de irrigação a usinas hidrelétricas. Veja este outro princípio. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em todas as circunstâncias. Se aquecermos um pedaço de aço, ele se expandirá. Seja o aço fabricado na China, Inglaterra, Índia ou em uma estação orbital. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é uma verdade universal. Da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo o que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Sua prece é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. Defino como princípio a maneira como uma coisa funciona. Um princípio importante de eletricidade, por exemplo, é que ela funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não. Você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que de incontáveis maneiras beneficiam a humanidade. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença, porquê e como ela funciona. A Bíblia diz isso de maneira simples, clara e bela. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos, capítulo 11, versículo 23. A lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente, apenas isso, nada mais. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para a frente, para cima, para Deus. Todos os que lerem este livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmos e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Preencha a mente com conceitos de harmonia, saúde, paz, boa vontade e maravilhas acontecerão em sua vida. A dualidade da mente Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. A fronteira que as separa é bem conhecida dos que estudam o assunto. As duas funções são basicamente diferentes. Cada uma delas possui atributos e poderes próprios, separados e diferentes. Numerosos nomes foram usados para distingui-las, incluindo os de mentes objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente, desperta e adormecida, eu superficial e profundo, voluntária e involuntária, masculina e feminina e um sem número de outros. Todos os nomes, quaisquer que sejam suas implicações, constituem reconhecimento dessa dualidade básica. Em todo este livro, usarei os termos consciente e subconsciente, para representar a natureza dupla da mente. Se outro conjunto de termos lhe ocorre com maior facilidade, use-o à vontade. O importante ponto de partida consiste em reconhecer e aceitar a natureza dupla da mente. As mentes consciente e subconsciente. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia inteiro, planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso, porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil, no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Se você semeia espinhos, vai obter uvas. Se semeia cardos, vai colher figos. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Comece agora com pensamentos de paz, felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente e com convicção nessas qualidades. Aceite-as sem reservas na mente consciente racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes de pensamento na horta da mente e vai colher uma safra abundante. Quando a mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados na mente e subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. Produzirá condições harmoniosas, um ambiente agradável e, o melhor de tudo, uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Você, na verdade, está cooperando conscientemente com o poder infinito e com a lei onipotente que governa todas as coisas. Dê uma olhada em volta. Onde quer que você viva, em que camada da sociedade se integre, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo. As mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno. Elas compreendem, como você compreenderá também, que o mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Quando você conhecer a verdade sobre a interação entre as mentes consciente e inconsciente, poderá transformar toda a sua vida. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas. Muitas pessoas tentam mudar as condições e as circunstâncias concentrando-se nelas. Que imenso desperdício de tempo e esforço. Elas não conseguem perceber que as condições fluem de uma causa. Se quer acabar com discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, terá que lhes eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que nela cultiva. Mude a causa e você muda o efeito. A coisa é simples assim. Vivemos em um mar insondável de riquezas infinitas. A mente subconsciente é extremamente sensível aos pensamentos conscientes. Esses pensamentos formam a matriz por meio da qual atuam a inteligência infinita, a sabedoria, as forças vitais e as energias do subconsciente. Dê à matriz uma direção mais positiva e você redirecionará para o seu maior benefício essas energias infinitas. Cada capítulo deste livro dá um exemplo concreto, específico, de como aplicar as leis da mente. Aprendendo a usar essas técnicas, você terá riqueza em vez de pobreza, sabedoria em vez de superstição e ignorância, paz em vez de conflito, sucesso e não fracasso, alegria no lugar de tristeza, luz afugentando trevas, harmonia e jamais discórdia, fé e confiança substituindo medo. Poderia haver um conjunto mais maravilhoso de bênçãos do que esse? A maioria dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores e inventores compreendeu perfeitamente o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, o que lhes deu poder para atingir suas metas. Certa vez, Henrico Caruso, grande tenor de ópera, teve um ataque de nervosismo, por medo de entrar em cena. Espasmos causados pela ansiedade intensa contraíram-lhe os músculos da garganta. Sentiu as cordas vocais paralisadas, inúteis. Nos bastidores, já vestido para entrar em cena, suava intensamente. Ele estava preocupado, pois logo devia entrar no palco e cantar para uma ansiosa plateia de milhares de pessoas. Tremendo, disse. Não posso cantar. Todos vão rir de mim. Minha carreira acabou. Virou-se, então, para voltar ao camarim. De repente, porém, parou e gritou. O pequeno eu está tentando estrangular o grande eu interior. Virou-se para o palco e bradou. Vá embora daqui, dirigindo-se ao pequeno eu. O grande eu quer cantar por meu intermédio. Por grande eu, Caruso entendia o poder e a sabedoria ilimitados da mente subconsciente. Começou a gritar. Vá embora, vá embora. O grande eu vai cantar. A mente subconsciente respondeu liberando as forças vitais nele existentes. Ao ouvir o sinal do ponto, entrou no palco e cantou de forma gloriosa e majestosa. A plateia ficou extasiada. Pelo que já aprendeu, você pode perceber que Caruso compreendia os dois níveis da mente. A consciente, ou racional, e o nível subconsciente, ou irracional. A mente subconsciente é reativa. Reage à natureza de seus pensamentos. Quando a mente consciente, o pequeno eu de Caruso, está cheia de medo, preocupação, ansiedade, são liberadas as emoções negativas que elas criam na mente subconsciente, o grande eu. Elas inundam a mente consciente com crises de pânico, maus pressentimentos e desespero. Se isso lhe acontecer, siga o exemplo do grande Caruso. Você pode falar em termos afirmativos e com profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas na mente mais profunda. Pode dizer Você ficará fascinado ao ver o que acontece quando fala com autoridade e convicção à manifestação irracional de seu eu mais profundo. A mente se encherá de harmonia e paz. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo por que é chamado de subconsciente, ou subjetivo. Diferenças notáveis e modos de operação A mente consciente é como o navegador ou o capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio, envia ordens aos homens na casa de máquinas. Eles, por sua vez, controlam as caldeiras, instrumentos, medidores e assim por diante. Os que trabalham na casa de máquinas não sabem para onde estão indo. Seguem ordens. Iriam de encontro a rochedos se o homem na ponte de comando desse instruções incompletas ou erradas. Baseadas em leituras da bússola, sextante e outros instrumentos. O pessoal das caldeiras obedece porque ele está no comando. Uma vez que pensa que ele sabe o que está fazendo, a tripulação não questiona o comandante. Simplesmente cumpre suas ordens. O comandante é o senhor do navio e suas decisões são executadas. Da mesma maneira, a mente consciente é o comandante e senhor do navio, do seu corpo, do ambiente em que vive, de todos os assuntos que lhe interessam. A mente subconsciente cumpre as ordens recebidas, baseadas no que a mente consciente acredita ser a verdade e aceita como verdade. Não questiona as ordens nem a base em que elas se apoiam. Se repetidamente dizemos a nós mesmos, não tenho condições para fazer isso, a mente consciente pega-nos na palavra. Providencia para que você não chegue à posição de poder adquirir o que quer. Enquanto continuar a dizer, não tenho dinheiro para comprar aquele carro, tirar aquelas férias, morar naquela casa, pode ter certeza de que a mente subconsciente vai seguir suas ordens. Você deixará de obter de todas essas coisas e acreditará que isso é o produto das circunstâncias. Não lhe ocorrerá que você mesmo criou as circunstâncias com pensamentos negativos de privação. No Natal passado, uma moça chamada Nina W., estudante da University of Southern California, foi a uma área de compras exclusiva, Gran Fina, de Beverly Hills. Na mente, só expectativas agradáveis. Ia passar as férias em Buffalo, Nova York, em companhia da família. Passando por uma vitrine, uma bela bolsa a tiracolo de couro espanhol lhe despertou a atenção. Examinou-a, cheia de desejo. Em seguida, notou a etiqueta de preço e engoliu em seco. Estava prestes a dizer a si mesma, eu não posso comprar uma bolsa tão cara. Nesse momento, porém, lembrou-se de uma coisa que me ouvira dizer em uma de minhas palestras. Jamais termine uma declaração negativa. Inverta-a, imediatamente e maravilhas acontecerão em sua vida. Olhando pelo vidro, disse a si mesma, essa bolsa é minha. Está à venda. Eu a aceito mentalmente e meu subconsciente vai dar um jeito para que ela seja minha. Mais tarde, naquele dia, Nina encontrou o noivo em um jantar de despedida. Ele chegou trazendo-o sob o braço um pacote elegantemente embrulhado. Prendendo a respiração, ela o abriu. Ali estava a mesma bolsa de couro a tiracolo que ela vira e identificara como sua naquela manhã. Ela preenchera a mente como o pensamento de expectativa realizada. Em seguida, passou a questão à mente mais profunda, que tem o poder de realizar. Mais tarde, contou-me ela, eu não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa. E agora ela é minha. Aprendi onde arranjar dinheiro e todas as coisas que desejo. E é no tesouro da eternidade que existe em mim. Como o subconsciente dela respondeu? Há alguns meses, recebi carta de uma mulher chamada Ruth A. Que havia assistido a uma de minhas palestras. Escreveu ela. Tenho 75 anos, sou viúva, com uma família grande. Eu vivia sozinha com uma pequena pensão da Previdência Social. Minha vida parecia estéreo, sem esperanças. Lembrei-me, então, de sua palestra sobre os poderes da mente subconsciente. O senhor disse que ideias podiam ser gravadas na mente subconsciente por repetição, fé e expectativa. Isso poderia ser verdade? Resolvi experimentar. Nada tinha a perder. Comecei a repetir com frequência, com toda a emoção que podia reunir. Eu sou querida, sou amada. Sou bem casada com um homem bondoso, carinhoso e espiritualizado. Sinto-me segura e realizada. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante umas duas semanas. Certo dia, em uma drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Descobri que ele era bondoso, compreensivo e muito religioso. Era a resposta perfeita à minha prece. Uma semana depois, ele me pediu em casamento. Atualmente, estamos em Lua de Mel, na Europa. Sei que a inteligência existente em minha mente subconsciente nos reuniu na ordem divina. Ruth descobriu que o tesouro estava dentro dela. No coração, a prece lhe parecia legítima e, por osmose, as afirmações penetraram na mente subconsciente, que é o meio criativo. No momento em que ela conseguiu corporificar subjetivamente o que queria, a mente subconsciente trouxe a resposta pela lei da atração. A mente mais profunda, repleta de sabedoria e inteligência, uniu-a ao novo marido, na ordem divina. Pense mesmo no seguinte. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Ideias que vale a pena relembrar 1. O tesouro está dentro de você. Olhe dentro de si à procura da resposta ao desejo de seu coração. 2. O grande segredo compartilhado pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade que possuíam de entrar em contato com os poderes da mente subconsciente e liberá-los. Você pode fazer o mesmo. 3. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere Quero acordar às seis horas? Ela o acordará na hora exata. 4. A mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode curá-lo. 5. Vá dormir todas as noites com a ideia de saúde perfeita e o subconsciente, como servidor fiel, obedecerá. 5. Todo pensamento é uma causa e toda situação um efeito. 6. Se quer escrever um livro, uma peça de teatro maravilhosa, fazer uma palestra melhor para a plateia, Grave carinhosamente e com emoção essa ideia na mente subconsciente e ela responderá nessa conformidade. 7. Você é como o comandante na ponte do navio. Tem que dar as ordens certas ou o navio pode naufragar. Da mesma maneira, você tem que dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao subconsciente, que o controla e governa todas as experiências. 8. Jamais use expressões como Não tenho recursos para comprar isso ou não posso fazer isso. A mente subconsciente pega-o na palavra. Providencia para que você não tenha o dinheiro ou a capacidade de fazer o que quer. Afirme, posso fazer qualquer coisa graças ao poder de minha mente subconsciente. 9. A lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe riqueza. Segundo for a sua crença, assim será para você. 10. Mude os pensamentos e você muda seu destino.